Fala colorazes do canal, bem vindos aqui a mais um vídeo e hoje eu retorno com mais informações junto ao Internacional que só joga agora no próximo final de semana contra o São Paulo, o jogo que será válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no vídeo de hoje eu vou te trazer todas as novas informações sobre esse jogo, aliás o Internacional que vai ter mais de 3 desfalques para essa partida, entre elas Gabriel Mercado, Rodrigo Dourado e também o Patrick que foi suspenso, mas exatamente a gente não vai falar sobre esse jogo, a gente vai falar exatamente sobre o lateral direito Heitor, sim jogador que vem demonstrando cada vez mais interesse de clubes de futebol europeu e por causa disso o Internacional já aumentou seu valor. Hoje a multa do Heitor para sair do Internacional é de cerca de 30 milhões de euros, mas obviamente esse valor não deve ser vendido exatamente por esse valor, até porque ele é um lateral direito e um lateral direito normalmente não vale quanto. Mas o Inter já estipulou um preço e uma venda e um porcentual de venda futuro caso algum clube europeu queira. Então todas essas informações tu confere no vídeo de hoje, além de falar sobre o Leão Damião e a possibilidade de ele retornar ao Internacional, já que na próxima temporada o Inter não deve ter muitos centro-avantes, aliás o Inter não deve ter quase nenhum centro-avante na próxima temporada. E vamos falar também sobre Gustavo Maia. Qual é o valor do Gustavo Maia? Muitas pessoas me perguntaram nesses últimos dias, principalmente depois do gol que ele fez contra o Corinthians, qual o valor do Gustavo Maia para o Internacional adquirir a sua compra? Eu vou te contar também o valor exatamente para adquirir o Gustavo Maia, o tempo de contrato com o Inter tem e o que está no contrato caso chegue uma proposta para o Gustavo Maia de outro clube do futebol europeu. Então antes de a gente começar esse vídeo, primeiramente eu quero que tu deixe o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo a chegar cada vez mais colorado, se inscrever no canal, ativar as suas notificações e ir aqui no primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado e se inscrever aqui no canal do Papa ECI, que é um projeto aqui do canal, onde nesse canal a gente vai fazer várias lives e trazendo todas as novas informações do Internacional, informações exclusivas, aliás, que eu nem vou postar nesse canal, vou postar lá no Papa ECI. E a gente vai começar a fazer jornadas esportivas apenas no Internacional, apenas falando do Internacional, narrando todos os jogos do Internacional lá no canal do Papa ECI. É um canal que começou agora e eu quero a tua ajuda para a gente se inscrever naquele canal, ok? Então agora sem mais rolação, bora para esse vídeo que está recheado de informações junto ao Internacional. Então, para começar esse vídeo, vamos começar primeiramente com o lateral direito Heitor, jogador de 20 anos de idade, que está desde os profissionais, desde os 18 anos, ainda lá em 2018, para quem lembra, e é um jogador que já despertou interesse em dois clubes do futebol europeu. O primeiro foi o que eu trouxe no vídeo de hoje de manhã, do Middlesbrough, que é um time da Inglaterra, que joga a segunda divisão, e o técnico daquele time tem muito interesse na negociação e já estipulou como meta para a próxima temporada trazer o Heitor por exatamente 5 milhões de euros, que foi a primeira proposta que ele ofereceu para o Internacional, que dá basicamente 36 milhões de reais na cotação atual do Euro. Além de tudo isso, a Fiorentina foi um segundo time, agora um clube italiano, que também demonstrou interesse na contratação do Heitor. E isso fez o seu preço aumentar, porque quanto maior a demanda, maior a oferta. Então o Internacional já aumentou o seu preço, hoje a multa do Heitor é de 30 milhões de euros, obviamente ele não deve sair por esse preço. Mas o Inter já sabe o valor que o Inter quer para vender o Heitor, e não é 5 milhões de euros, e também não é nem 8 milhões de euros. O Inter quer para vender o Heitor 10 milhões de euros, o Inter só começa a conversar para vender o Heitor por 10 milhões de euros. O clube inglês ofereceu 5, a metade, e obviamente já foi prontamente recusada. E essa proposta pode vir, sim, porque o Miriamsbrow é treinado por um treinador, e esse treinador gosta muito do Heitor. E eles estão prestando de um lateral direito para a próxima temporada, já que o lateral direito deles não deve permanecer. E eles vão prestar de um bom lateral direito para a próxima temporada. É um time que disputa para chegar na Premier League do próximo ano, que seria a primeira divisão do campeonato inglês. Então eles devem investir pesado, e pode ser que chegue essa proposta de 10 milhões de euros. E além dos 10 milhões de euros, o Inter quer uma porcentagem futura de uma negociação. Então o Inter quer ficar com 15 a 20% do Heitor de uma futura venta. O Inter já vai ter 5%, porque é aquele bônus de solidariedade de clube formador. Mas o Inter quer além dos 5%, que é mais de 10, 15 ou 20% além dos 10 milhões de euros. Então pode ser uma negociação que pode render e muito para os cofres do Internacional, principalmente dependendo de quanto vier essa proposta e de quantos clubes interessados da Europa estamos falando. Nesse momento, dois clubes demonstraram interesse. Mas pode ser que até janeiro cheguem mais clubes interessados na contratação do Heitor, que ainda tem apenas 20 anos de idade e tem contrato ainda até 2023 com o Internacional. Então a gente tem que ficar muito ligado nesses próximos dias, porque vai chegar mais propostas pelo Heitor, vai chegar mais sondagens. Estou tentando com contato com o empresário do Heitor. Até agora não consegui contato com o jogador, mas com o jogador e também nem com o empresário. Mas quando eu conseguir contato, eu venho aqui falar para vocês no vídeo. Agora vamos falar sobre Gustavo Maia, atacante do Internacional que fez um belíssimo gol contra o Corinthians. Não é um jogador muito adorado pelo Diego Aguirre, porque o Diego Aguirre diz que ele é um jogador que não tem muita marcação como seu principal destaque. E por causa disso até pode ser que ele utilize Palácios no lugar de Gustavo Maia na partida contra o São Paulo. E isso não é totalmente descartado pelo Aguirre, apesar que eu preferiria o Gustavo Maia como titular na ponta esquerda no lugar do Patrick. E muitas pessoas nesses últimos dias, principalmente depois do gol contra o Corinthians, perguntaram para mim qual o valor para contratar o Gustavo Maia. Então, quando o Inter trouxe o Gustavo Maia do Barcelona lá em setembro, o Inter trouxe ele por empréstimo com opção de compra e esse empréstimo seria válido por dois anos. Ou seja, até final de 2022 o Inter tem um empréstimo do jogador sem pagar absolutamente nada. Hoje o Inter paga 45 mil reais por mês por salário do jogador. Além de tudo isso, para comprar o jogador, o Inter teria que desmançar 1.5 milhões de euros, que é basicamente 10 bilhões de reais, o mesmo preço do Gilberto. E essa informação, vou dar aqui, o crédito foi do Lucas Collar. Essa informação aqui dando crédito para ele foi do Lucas Collar, que diz que vale 10 bilhões de reais. E como é que funciona se chegar uma proposta de um outro clube do futebol europeu? Vamos dizer que chegue uma proposta de um clube europeu, ou chegue uma proposta de um clube italiano pelo Gustavo Maia, que já foi uma notícia que chegou nos últimos dias, que poderia chegar uma proposta pelo Gustavo Maia. O Inter tem duas opções. Ou o Inter libera esse jogador, e aí não ganha absolutamente nada. Ou o Inter cobre o valor da oferta. Só que o Inter não vai cobrir o que o clube europeu oferecer. O Inter vai cobrir o preço estipulado no passe, que é 1.5 milhões de euros. Ou seja, se chegar o Manchester City, vamos imaginar, chegou o Manchester City para comprar o Gustavo Maia. O Manchester City ofereceu 5 milhões de euros. O Inter ou libera para o Manchester City e não ganha absolutamente nada, ou o Inter paga 1.5 milhões de euros e fica com o jogador. Depois, se quiser, até pode revender para o Manchester City. Entenderam? Então, basicamente, é um jogador que vale muito a pena, apenas 10 milhões de reais para um jogador de 19 anos de idade, que já demonstrou que tem um bom futebol. É basicamente um preço de barbada. O Inter vai ter que contratar esse jogador e o mesmo acontece com o Kaique Rocha, que também é 10 milhões de reais o passe desse jogador. Ok? Então, agora, vamos para o último assunto desse vídeo, que é sobre o Leandro Damião. E por que o Damião está muito vinculado com o assunto do Guerreiro? Para quem não sabe, hoje saiu em nota oficial, no site do Internacional, a rescisão de contrato com o Paulo Guerreiro, onde o Inter vai pagar o Guerreiro ainda nos próximos meses, em formas parceladas, 5 milhões de reais. Por que o Leandro Damião está muito entrelaçado com o Paulo Guerreiro? Porque eles têm o mesmo empresário. E esse mesmo empresário fez toda essa confusão com o Paulo Guerreiro, e esse empresário desgastou muito a relação dele com a direção do Internacional. E por causa disso, o Leandro Damião fica muito, mas muito mais longe do Internacional, já que essa direção não gosta desse empresário, e obviamente o empresário não gosta dessa direção. E logo, a negociação vai ficar muito mais dificultada. Mesmo com o Leandro Damião acabando seu contrato em Fevereiro, a não ser que ele faça muita força para voltar para o Internacional, mas assim, uma força que nem o Tyson fez, ele nesse momento não deve ser o próximo reforço para 2022. Também muitas pessoas tinham me perguntado sobre essa possibilidade do Leandro Damião retornar do Internacional. E por causa desse empresário, ele não deve retornar para o Internacional na próxima temporada, a não ser que ele troque de empresário. Aí é outro assunto. E o Inter já esteve interessado no jogador, já pediu valores, e estaria na casa dos 650 mil mensais por mês esse jogador. Então, quero a tua opinião nos comentários se valeria a pena trazer esse jogador, ok? Então, vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, inscreve-me no canal e ative o sininho de notificações. Não esquece de se inscrever aqui no canal do Papo PCI, primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado, ok? Então, um grande abraço, valeu, falou e fui!